Saudações e deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Cano Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter VI nesse canal delicioso, sim rapaz, eu tenho certeza que muitos aí estão se perguntando quando é que nós veremos os três últimos personagens do roster principal nesse jogo maravilhoso que lança aí no próximo dia 2 de junho, né, meio do ano, porque nós já tivemos aí, pessoal, 15 personagens mostrados pra gente, os últimos quatro aí, eles apresentaram pra nós lá no The Game Awards, e sobraram três aqui, que é o nosso querido Zangief, a Kemi e também a Lily, dois desses personagens aí, é porque a Lily é um personagem nova, né, tenho certeza que muita gente está afim de ver, e fazendo algumas pesquisas aqui relacionadas a anúncios da Capcom, eu cheguei numa conclusão que pode se tornar realidade e obviamente eu vou querer saber depois a opinião de cada um de vocês com relação ao que eu vou falar aqui, então já aproveita aí, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não ver a dedicação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem também o nosso site, camealua.net, pra vocês ficarem ligados lá nas notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos também, e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo santo dia, participar de sorteios aí que nós estamos fazendo, inclusive fizemos aí de God of War Ragnarok na live de ontem, e ter o seu nome eternizado na tela final dos nossos vídeos, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, deixa eu até trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conversar sobre isso e ao levantar essas ideias que eu pensei aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiramente, galera, vamos ver aqui esse negócio, que é o seguinte, nós temos aqui os 18 personagens do roster principal de Street Fighter, 15 destes aqui já foram anunciados pra nós, no entanto, nós não tivemos aqui a nossa querida Lily, que tá um pouco abaixo aqui da minha câmera, não tivemos o nosso querido Zangif, e também não tivemos a nossa querida Kemi. São os três últimos personagens que restam aí pra eles apresentarem pra nós, porque na TGS eles trouxeram pra gente Ronda, Blanca, Dawson e Ken, e depois no The Game Awards eles trouxeram pra gente Marissa, JP, Manon e nosso querido DJ. Todos eles estão aqui, e os outros que restaram, eles já tinham sido apresentados pra gente, vieram na primeira beta e tudo mais, né? Aí é que vem o pulo do gato, mano, já começamos aí o ano de 2023, e isso nos faz pensar, tipo, poxa, beleza, quando é agora então que eles vão mostrar esses últimos personagens pra gente, né? Esses últimos três. E aí pensando em termos de eventos, o que que está por vir e tudo mais aí, vocês lembram no ano passado, lá pro mês de fevereiro, quando aconteceu a Capcom Cup e tudo mais, que é a etapa final aí de finalização desse campeonato, que eles fecham, e um tempo depois eles começam novamente a Capcom Pro Tour pra poder culminar na Capcom Cup e tudo? Pois é, esse é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês, e obviamente eu vou querer saber a opinião de vocês depois disso aí, porque no ano passado, no mês de fevereiro, pessoal, nós tivemos simplesmente o teaser oficial do Street Fighter 6. Eu até busquei aqui no canal oficial do Street Fighter poder trazer pra vocês essa informação, que é o seguinte, ó, se vocês repararem na data que está sendo mostrada aqui abaixo, ó, esse teaser onde o Street Fighter 6 foi revelado pela primeira vez pra gente, que nós tivemos conhecimento que o jogo estava de fato em desenvolvimento de maneira oficial, foi no dia 21 de fevereiro de 2022. E por que que eu tô trazendo exatamente essa data aqui com esse teaser do Street Fighter e tudo mais? Porque a Capcom já anunciou pra gente lá no perfil oficial do Street Fighter no Twitter, que nós teremos aí a Capcom Cup, que vai ser a última etapa, a última vez que nós veremos um campeonato oficial do Street Fighter 5, visto que o Street Fighter 6 já lança no mês de junho, e aí os campeonatos serão substituídos por essa nova versão do jogo. E o tweet a qual eu me refiro, pessoal, é esse tweet aqui, referente a Capcom Cup 9. Como vocês podem ver aqui, ó, fazendo a tradução, ó, Feliz 2023! Chegue cedo em 2023 com a Capcom Cup 9, que vai chegar agora no mês de fevereiro. Os ingressos já estão à venda e as vagas estão abertas para inscrição no Last Chance Qualifier, que é esse LCQ aqui, né? E aí, como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, Capcom Cup 9 vai acontecer entre 14 e 19 de fevereiro de 2023, em Hollywood, na Califórnia. Então, meus amigos, pra mim, esse aqui vai ser o palco propício pra eles apresentarem aí os três últimos personagens. A gente tá aqui agora no dia 6 de janeiro, data de gravação desse vídeo, né? Então, a gente ainda tem um chãozinho até lá, porque isso daqui vai acontecer lá na metade do mês de fevereiro. Mas eu acredito que, assim como aconteceu do TGS pra TGA, que foram basicamente ali o quê? Uns dois meses, um mês e meio, dois meses praticamente, né? Eu acho que eles vão dar essa segurada também, porque na TGS nós tivemos quatro personagens. E aí, dois meses depois que nós tivemos aí o The Game Awards, nós tivemos mais quatro anunciados. Então, a gente teve esse período de tempo de um mês e meio, dois meses aí, até eles apresentarem novidades do jogo mais uma vez. Pode ser que eles apresentem esses personagens pra gente antes? Com certeza. Vai que rola aí um State of Play, algum outro tipo de evento, eles aproveitam o embalo e já apresentam isso pra gente. Ou vai ver que eles façam aí também aqueles eventos próprios do Street Fighter, igual eles fazem o Winter Update e tudo mais ali do jogo. Como eles faziam lá no Street Fighter V, eu acho que você se lembra muito bem. Eles podem acabar nos surpreendendo aí e mostrando esse negócio antes pra gente. No entanto, eu acredito, né? Assim como eles fizeram no ano passado com a TGS e a TGA, eles vão sim dar uma boa segurada pra gente poder conseguir ver novidades aí do Street Fighter 6, esses três últimos personagens, na Capcom Cup que acontece entre 14 e 19 de fevereiro. E digo mais, eu acho que eles podem aproveitar o embalo, assim que eles anunciarem esses três últimos personagens pra gente, já anunciarem também uma nova beta, porque o jogo ele só lança no meio do ano, cara. Então, tem muito espaço aí pra eles poderem trazer, sei lá, de duas até mesmo a três betas pra gente ainda, pra gente poder conferir o jogo, testar aí mais personagens, né? Porque a gente testou até o momento somente seis personagens, né? O Ken foi um dos últimos que foram incluídos aí nesse beta, mas já tivemos Honda, Blanca e Dawson lá na TGS, eles não trouxeram ainda. Tem esses quatro novos da TGA também. Então, eles anunciando aí a Kemi, o Zangief e a Lily como os três últimos personagens, eles já podem aproveitar o embalo, anunciar uma nova beta, trazendo pelo menos o Dawson, o Blanca e o Honda pra gente poder experimentar na beta também. Não sei se eles já incluiriam Marissa, JP, Manon e DJ. Seria muito foda, eu gostaria muito, mas eu acho que eles podem dar uma segurada nesses últimos quatro personagens aí pra uma nova beta depois ainda, antes do lançamento do Street Fighter 6. Então, meus amigos, basicamente é essa ideia que eu tenho com relação aí a quando esses três últimos personagens podem ser anunciados aí pra gente poder ver finalmente os gameplays deles, né? Da Kemi e do Zangief, principalmente. A nossa querida Lily, que vai vir aí, nós já fizemos um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre substituições de personagens clássicos da franquia. Ela, pelo que a gente viu, vai ser aí uma espécie de substituta do nosso querido T-Hulk, visto que em um vídeo oficial da Capcom que eles mostram artes ali desses personagens, principalmente os novos, né? A gente vê a Lily descendo realmente numa pose muito clássica do nosso querido T-Hulk. Então, eu acho que ela vai fazer essa substituição também, assim como foi a Kimberley com o Gaia e tudo mais. E só nos resta esperar aí, meus amigos. E, obviamente, agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo aí. O que vocês acham disso tudo que eu trouxe aqui, dessas informações, dessa teoria com relação aí a quando eles irão mostrar esses três últimos personagens pra gente. E se vocês também imaginam que eles já possam anunciar, depois ali da Capcom Cup, tanto os três quanto uma nova beta também. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aqui aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Tchau, tchau.